Música Culinária em Evidência Ofrecimento Formabela Arte de Estar Música Música Hoje o nosso quadro Culinária em Evidência vai ensinar você aí de casa a plantar hortelã Ah, mentira! Isso aqui nada mais é do que chocolate com bolacha moída e lógico, tem um hortelã em cima mas é pra comer Quem vai ensinar o passo a passo é a chocolatinha que já veio várias vezes aqui no nosso programa ensinar receitas claro, com chocolate Lilian Kreutzfeldt Lilian, o pessoal realmente vê assim parece um vasinho de planta Sim, dá pra fazer como um enfeite pra mesa e contar só no final, né? Que é a sobremesa Boa, gostei, gostei dessa ideia E é super fácil de fazer É muito simples São 3, 4 ingredientes e ponto final Não tem nenhum segredo É aquele negócio assim de criatividade mesmo, né? Na verdade, isso daqui eu recebi uma foto pela internet virou um hit na internet porque quem olha é um vaso Sim, claro E aí embaixo vem a receita explicando, eu achei o máximo eu falei, ah, é isso que eu vou fazer Eu também achei o máximo quando eu cheguei aqui eu vi esse vasinho eu falei assim, ué mas cadê a receita? Não, não, essa é a receita já é o prato pronto Muito legal e lógico, né? Delicioso com chocolate imagina se não Lilian, você até recentemente fez um curso online mas pra se aprimorar ainda mais nessa sua profissão de chocolatier que a gente já explicou aqui no programa é uma profissão que pra casamentos pra eventos acaba sendo super requisitada super solicitada Isso, pra datas especiais também como Natal Páscoa, Dia dos Namorados Esse curso que eu fiz é um curso bem específico de chocolate um curso de 3 meses então pra gente saber de tudo desde a parte da plantação do cacau onde é plantado até o maquinário de grandes empresas todas essas coisas então foi um curso bem interessante é um curso canadense bem interessante O que tem de novidade aí na área chocolatier? Ah, daí tem que dar uma olhada lá no grupo pra eu saber as novidades no Clube Chocolateria Clube Chocolateria no Facebook fica fácil, fácil até pra você que tá programando o seu evento aí contratar a Lilian pra fazer as suas sobremesas as suas lembranças até como entrada dá pra fazer uma brincadeira que você até aqui no programa já fez várias brincadeiras aqui com a gente inventando com chocolate Vamos então aprender a fazer essa plantinha de hortelã com chocolate e bolacha primeiro os ingredientes necessários bolacha negresco ou óleo 250 gramas de creme de leite 250 gramas de chocolate meio amargo gotas de essência de menta e copinho em formato de vazinho então vamos começar o nosso vazinho de hortelã primeiro passo é pegar uma bolachinha tanto faz pode ser uma bolachinha preta tem que ser ou uma óleo ou uma negresco ou qualquer outra marca primeira coisa que se faz abre a bolacha e tira o recheio porque a gente só vai usar a parte pretinha dela tá? então tira bem o recheio pra não aparecer o branco então a gente vai pegar algum utensílio da cozinha e apertar elas pra moer depois de moer a nossa bolachinha ela ficou assim essa parte da bolachinha moída vai ser o adubo que a gente vai usar no nosso vaso agora o próximo passo é pegar o chocolate em pedaços colocar na tigela junto com o creme de leite e levar isso tudo pro micro-ondas sempre cuidando no micro-ondas ele é meio perigoso se a gente não ficar cuidando ele acaba queimando o chocolate então é de 30 em 30 segundos tem que abrir o micro-ondas dar uma mexida no chocolate e ver como é que ele tá a hora que ele estiver bem derretidinho é o ponto certo então agora o nosso creme tá prontinho tirei ele do micro-ondas como vocês podem ver já tá tudo misturado o creme de leite com chocolate os dois bem derretidos o próximo passo agora como a gente tá trabalhando com o vasinho de hortelã eu achei interessante colocar umas gotinhas de essência de menta é bem pouquinho quem não gosta de menta pode ser ele puro mesmo o creminho puro assim ou outra ideia que dá pra usar também é do manjericão fazer uma infusão com o manjericão e depois colocar as folhinhas do manjericão eu vou colocar umas gotinhas só de essência aqui coloquei aqui umas 5 gotinhas já tá bom agora mistura bem e tá pronto agora a gente só falta montar a nossa receita dentro do copinho bom o nosso creminho já tá aqui dentro agora vamos pra parte do adubo vamos adubar o nosso vasinho jogando a bolacha moída em cima é interessante pegar ela bem fresquinha tá pra gente conseguir enganar os nossos convidados senão eles vão ver que o negócio tá murcho e que não é de verdade então tá pronta nossa receita de hoje que é o vasinho de hortelã que na verdade é uma receita multifuncional né ela é tanto a sobremesa quanto a decoração da mesa então pode ser colocado do lado do prato dos seus convidados eles vão inicialmente eles vão pensar que é só a decoraçãozinha né o nosso vaso de hortelã e aí no final vocês contam uma surpresa que é a sobremesa que nada mais é do que um ganache de chocolate com uma bolacha moída e o raminho de hortelã facinho e aí Legenda por Sônia Ruberti